Então pessoal, direto aqui da Central Caminhões Limitada, Mindaiá ou Santa Catarina, hoje aqui com Volkswagen 820 Worker, caminhão de ano 2009, na carroceria de madeira, caminhão bem recheado de acessórios, naquele talento, naquela qualidade de latuaria e pintura, vocês podem ver aqui ó, o Worker 820, motor MW MX10, um dos melhores motores que tem aí no mercado, quebra sol, toda a parte de elétrica revisada, tudo funcionando, caminhão sai daqui com óleo trocado, filtro, tudo certinho, aquele padrão da Central Caminhões, os pneus dianteiros são novos, assim como os pneus traseiros, contrafecho, toda a parte de iluminação na carroceria, caixa de ferramenta, tem uma do lado esquerdo e uma do lado direito, já com protetor lateral, a carroceria pode ser aberta bipartida, você abre aqui ela reparte, para não ficar tão pesada a tampa, essa carroceria é pessoal, ela tem 5 metros e 65 de comprimento, 5 e 65, fundo bem novinho tá, não tem detalhe nas madeiras, pintura dela é bem novinha também, as faixas refletivas são novas, iluminação ó, aqui na outra lateral, ah, outro detalhe importante na carroceria, ela já vem com as gancheiras, né, as gancheiras e a iluminação, conforme manda a lei, cambuquinha d'água, aqui é a parte do tanque, outra caixa de ferramenta, então são dupla, parte de latoria pessoal, é só os adesivos, tudo certinho tá, caminhão não tem nenhum detalhe de lata, tenso filme, calinhas de chuva, aquele padrão que a gente costuma trabalhar aqui, aqui na parte interna também, a forração de porta é toda original, colocado o tapete de vinil, no piso superior total tá, não só na frente, em tudo, parte de banco ó, tudo higienizado, não sai uma sujeirinha, nada, tem cortina, aqui na parte de painel, acabamento também pessoal, volante ó, não tem nada quebrado, nada estragado, lembrando, caminhãozinho, Volkswagen 820, motor MW-MX10, motor com 307.000 km, tá, esse motor é todo revisado, tem nota, kit de embreagem também é novo, desse caminhão, foi feito embreagem nova, ele é 5 marchas, tem freio a ar, freio estacionário, aqui ó, freio motor, apertou aqui, freio motor, ajuda nas descidas, olha o painel dele, tudo limpinho, os filtros, tudo trocado, forração superior aqui do teto também ó, toda higienizada, assim pessoal, aquela qualidade que só a gente aqui da Central Caminhões trabalha, quem tiver interesse, está disponível aqui na pronta entrega, caminhão top do top, e lembrando, esse caminhão é placa M, era daqui de Blumenau, cidade vizinha, aquela procedência indiscutível, tá ok pessoal, até mais.